No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Eu tenho ciúme demais de vocês, viu? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, 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 ah Valtou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Valtou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, 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 ah Valtou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Valtou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Valtou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Quando me deixou eu nem sonhava em terminar Da turma do cinema eu passei pra turma do bar Daqueles que deram só pra lembrar e depois chorar, chorar O tempo passou, passou, tudo mudou Mudou da sua boca eu já nem lembro do sabor O mundo girou, 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 rodou, rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional, agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional, agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal O tempo passou, passou, tudo mudou Mudou da sua boca eu já nem lembro do sabor O mundo girou, 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 rodou, rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional, agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional, agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora eu quero ouvir, é sempre comigo, hein? Assim, 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 assim Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Você quer tocar agora, não é bom Você quer tocar agora, não é bom Você quer tocar agora, não é bom Passa a mão Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer É só vocês agora sim Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tire suas mãos de mim Quando eu te conheci você não era assim Não te devo explicações de nada Não tenho medo da sua ameaça É que pra você é só ciúme Mas isso é doença e você não assume Seu amor é mal acostumado A gritar e proibir Você não manda em mim Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu posso vestir Se tudo que eu faço te incomoda Você sabe o caminho da porta Se um dia eu mudar pra te agradar Eu juro que eu troco o meu nome Quer me ensinar a ser mulher Primeiro aprendi a ser homem É que pra você é só ciúme Mas isso é doença e você não assume Seu amor é mal acostumado A gritar e proibir Você não manda em mim Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu posso vestir Se tudo que eu faço te incomoda Você sabe o caminho da porta Se um dia eu mudar pra te agradar Eu juro que eu troco o meu nome Quer me ensinar a ser mulher Primeiro aprendi a ser homem 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 Mãe me perdoe pelas vezes que te fiz chorar Saí pela noite sem te avisar Sem dizer a hora que ia voltar Mãe me perdoe pelas falhas que já cometi Se faltei com respeito e já te respondi O que resta é a bebida É o consolo pra minha vida A não ser o meu amor E pra consolar O que resta é a bebida É o consolo pra minha vida A não ser o meu amor A cada quatro goles Dois eu te dedico Quando eu não tenho mais fígado A cachaça já levou O que ela não leva É o que eu sinto É o que eu sinto